Música Durante os testes realizados, o dispositivo desenvolvido suportou mais de 300 kg com apenas 1 grama de adesivo. A proposta desse desafio foi demonstrar a eficiência da colagem do Orto Bond Plus em conjunto com o Orto Primer. Os testes demonstram que o uso conjunto do Orto Primer com o Orto Bond Plus chega a aumentar em 20% a eficiência da colagem. A função do Orto Primer é maximizar o efeito do Orto Bond. A coloração rosa do adesivo auxilia a colocação dele na base das peças e a remoção dos excessos, tanto nas peças estéticas quanto em peças metálicas. O Orto Bond Plus possui uma excelente resistência ao cisalhamento. Isso proporciona a segurança durante o tratamento e, ao mesmo tempo, a facilidade de remoção que o ortodontista precisa no momento da remoção do aparelho. Então, quando eu fui convidado para esse desafio, eu fiquei um pouco com dúvida sobre o que seria isso. E, bom, será que isso pode dar certo, uma coisa assim, de ficar suspenso? Então, eu fiquei com algumas dúvidas mesmo. Aí, quando eu soube que era a Morelli, eu conheço a empresa, a credibilidade que a Morelli tem, a segurança que ela passa para a gente executar um trabalho, todas as minhas dúvidas desapareceram e eu aceitei o desafio. Foi muito bacana, assim, porque ficar suspenso, a cadeira é pesada, eu sou pesado. Quer dizer, tinha tudo para aquilo descolar e não acontece, né? Realmente é um produto que funciona e dá muita segurança. Eu realmente não fiquei com medo de nada disso. Eu olhei para aquilo e falei, bom, vai me aguentar, suportou o peso tranquilamente. Ortobond e cola mesmo. Ortobond Plus. Feito por quem mais entende de brackets, para quem mais entende de ortodontia.